Sabe o anime de One Punch Man sobre a terceira temporada que nunca sai, sai? Pois é, estão correndo algumas notícias por aí. É importante não ficar emocionado nesse momento porque há uma chance da notícia ser fake. Se a notícia não for uma notícia fake, nós teremos One Punch Man em 2025. A animação da terceira temporada do anime que já foi datada para ser lançada esse ano, inclusive. Na meioca desse ano, só que não aconteceu. Me mandaram até essa imagem aqui de um cartaz, de um outdoor lá no Japão fazendo esse anúncio. Se é verídico, são outros 500, mas que fica mais convincente quando a gente vê alguma coisa desse tipo. Pode ser montagem também. E é o momento que eu fico mais feliz se isso aqui for uma notícia verídica. E realmente a Season 3 já está anunciada e já temos um estúdio, que aqui ó, um mapa, Estúdio Mapa. E se você não conhece o Estúdio Mapa e seus trabalhos, aqui estão alguns dos seus trabalhos. A primeira temporada de Jujutsu Kaisi, Chainson Man, Attack on Taita, fez até Dororo, que é um anime muito bonito com a arte visual espetacular. O Estúdio Mapa é um estúdio muito promissor que já ganhou alguns prêmios justamente por conta da qualidade visual das suas produções de anime. Se realmente for o Estúdio Mapa fazer a terceira temporada de One Punch Man, já tem um alívio aqui. Já fico tranquilo porque a gente sabe da qualidade da arte do Murata. E para corresponder a isso, tem que ser um estúdio de qualidade também, como é o Estúdio Mapa. E para corresponder a isso, tem que ser um estúdio de qualidade também, como é o Estúdio Mapa.